Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou hoje serviços digitais para o trabalhador. São quatro ações para melhorar e modernizar o atendimento e a qualificação dos trabalhadores. Carteira de Trabalho Digital, Cinefácil 2.0, Seguro Desemprego Web e Escola do Trabalhador. As iniciativas fazem parte do programa Emprega Brasil. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que com a iniciativa o trabalhador brasileiro terá sua vida profissional na palma da mão. Atualmente, para que um serviço seja realmente efetivo, Ele deve estar plugado ao mundo digital e acessível na palma da mão das pessoas. Pensando nisso, o Ministério do Trabalho lança hoje uma revolucionária plataforma tecnológica de prestação de serviços ao trabalhador por meio digital. Na cerimônia, o presidente Michel Temer destacou que o objetivo de seu governo é elevar o país ao século XXI e comemorou a geração de emprego no país. Mais de 304 mil postos de trabalho com carteira registrada. Mas volto a dizer, de ocupações, nós atingimos mais, a esta altura, de 1 milhão e 100 mil ocupações ao longo deste trimestre. O que significa precisamente aquilo que, ao longo do tempo, nós plantamos atrás na nossa chamada ponte para o futuro. Nós tínhamos que sair de uma recessão, de uma recessão muito preocupante. Levamos seis, sete, oito meses para começar a sair da recessão e, logo em seguida, nós começamos a produzir dados positivos. Michel Temer também falou que as reformas da Previdência e a Tributária vão ajudar o país a ter estabilidade no futuro. Os dados todos indicam que, se não fizermos a reforma da Previdência, que vai permitir o pagamento das pensões, nós podemos entrar em climas de países da Europa que deixaram para muito tarde a reforma previdenciária e, quando tentaram fazê-la, tiveram que cortar 40% das aposentadorias, 40% dos salários, dos vencimentos dos funcionários públicos. Um drama brutal. Nós estamos, exata e precisamente, evitando isso. E, logo depois, evidentemente, nós queremos também, ainda com o mote de levar o país para o século XXI, nós estamos desburocratizando o sistema tributário, ou seja, vamos fazer, já estudos avançados, uma simplificação tributária no nosso país. O governo brasileiro poderia economizar 7% do PIB até 2026 com reformas que reduzam privilégios. O diagnóstico está no relatório Um Ajuste Justo, uma análise da eficiência e da equidade do gasto público no Brasil. Os dados foram divulgados hoje em Brasília, com a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Na avaliação do Banco Mundial, é preciso estabilizar a dívida pública e respeitar o teto de gastos. O relatório indica, ainda, que, nas últimas duas décadas, o gasto público no país aumentou, com risco à sustentabilidade fiscal. O Banco Mundial defende reformas, entre elas, a da Previdência Social. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância do relatório e voltou a defender as mudanças na Previdência, como forma de estabilizar as contas. É fundamental toda a reforma da Previdência que está no Congresso, não só pelo aspecto fiscal, que também tem um efeito importante, porque, na medida em que o crescimento das despesas públicas está levando a um aumento de juros, está levando a um aumento do risco e uma disponibilização cada vez menor de recursos para investimento em saúde, investimento em educação e todo o serviço de segurança, porque a Previdência está ocupando cada vez mais. Portanto, as propostas feitas no relatório do Banco Mundial trazem muitas oportunidades de atuar na mesma direção, ajustar os gastos públicos de uma forma, tendo em vista a justiça social, protegendo os mais pobres, mas aumentando a eficiência do gasto, aumentando a eficácia e contribuindo, não só para o ajuste fiscal, como para o aumento da produtividade do Brasil. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, ao comentar o documento, falou dos esforços do governo para fazer os ajustes. Há um reconhecimento de que as medidas que estão sendo propostas, estão sendo encaminhadas, são medidas que vão no sentido correto, de correção dessas distorções. Por isso, a nossa insistência na pauta de consolidação das contas públicas. O relatório destaca um ponto que eu acho que é muito importante frisar, e, no caso, nós temos um grande trabalho a fazer, que é o monitoramento dos resultados das políticas públicas. Há no Brasil uma grande deficiência de longa data em termos de avaliação dos resultados das políticas. Nós precisamos criar no Brasil, no governo federal principalmente, rotinas permanentes de avaliação de resultados. E uma última informação econômica. As frutas ficaram mais baratas no mês de outubro na maioria das centrais de abastecimento do país. A pesquisa foi divulgada hoje no boletim Horte Grangeiro, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Outra boa notícia é que o preço das frutas natalinas também já começou a cair. Os destaques são o pêssego, a ameixa e o damasco. Já as hortaliças, ao contrário do mês passado, estão mais caras nas principais ceasas do país. Uma das explicações para o preço foi a baixa oferta da safra de inverno. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho